Bares foram demolidos ontem, isso aconteceu no sul da ilha, aqui na capital. Quem vai trazer mais detalhes é o Rodrigo Cardoso. Rodrigo, qual foi o motivo da demolição? Bom, Rogério, o motivo é que esses bares ficavam instalados em áreas de preservação ambiental, áreas de preservação permanente, que é o caso da Praia de Naufragados, que é uma das praias do extremo sul da ilha de Santa Catarina, só se chega a naufragados de trilha ou ainda só se chega a naufragados de barco, pois é. Então ocorreu a demolição desses dois bares em cumprimento a uma decisão da justiça. Essa demolição foi um cumprimento feito pela Florã, pela Fundação do Meio Ambiente de Florianópolis, claro, atendendo a uma decisão da justiça. Não houve resistência por parte dos proprietários desses estabelecimentos, ou seja, a polícia militar esteve no local para dar segurança a essa operação de demolição, mas não houve a necessidade de intervenção dos policiais militares, porque tudo foi feito de maneira pacífica. Esta é a situação. A Florã já vem, inclusive, fazendo demolições desde o início do ano em várias áreas de Florianópolis, atendendo decisões da justiça em função de bares e estabelecimentos comerciais ficarem situados em áreas de preservação permanente, o que é proibido pela lei. Portanto, você está vendo aí as imagens, os dois bares foram demolidos na praia, que realmente é um paraíso, uma praia muito bonita, no extremo sul da ilha de Santa Catarina, praia de naufragados, e aí esses estabelecimentos estavam em área de preservação, vieram abaixo e outros ainda virão, não só em naufragados, mas em outras praias da região, estabelecimentos que se estiverem em áreas de preservação permanente, atendendo a decisões da justiça. E aí